Reforma da Previdência é rejeitada por 51% dos brasileiros. Segundo a pesquisa Datafolha, apenas 41% são favoráveis à proposta e a maioria da população apoia regras próprias para professores e trabalhadores rurais. É necessário explicar, nós estamos falando isso há meses, é necessário explicar a reforma da Previdência, que colocasse 10 itens mais polêmicos, de uma forma muito sumária, de 3, 4 linhas, a pergunta e a resposta, a pergunta e a resposta, e ter campanhas. Nos meios de comunicação de massa, explicando a reforma da Previdência. Mas o governo, sem entrar no mérito de questões previdenciárias propriamente dito, eu estou falando em tese, a questão que o governo não consegue se unicar. Agora tem um novo secretário da área de comunicação social, vamos ver se isso muda.